Aí galera, finalmente trago ótimas notícias aí pra vocês sobre a nossa reprodução de betas, né? Que no caso é um beta selvagem, eu já tirei a fêmea daqui e só tá um macho, ele tá cuidando da ninhada dele Nasceram finalmente, os ovinhos aí foram pra frente depois de três tentativas, né? A primeira não foi pra frente, naquele vídeo que eu fiz pra vocês mostrando, lembram? Pra quem não viu, tá no card acima, aquela ninhada não foi pra frente, ninguém nasceu, os pais ainda estavam inexperientes, né? São pais jovens ainda, nunca tiveram essa experiência, a segunda ninhada não foi pra frente também E agora, na terceira ninhada, demos sorte aí, né? Finalmente o casal, ele conseguiu, né? Foi criando experiência e aqui está, ó, deixa eu ver se eu consigo chegar mais pertinho pra vocês e dar um zoom aqui Cheguei aqui pertinho, deu um zoom aqui pra vocês verem Ó, tão vendo? A movimentação, ó, olha só que bonitinho O pai tá cuidando, ele tá cuidando muito bem da ninhada dele Tem alguns espalhados já por aí Amanhã eu devo estar tirando o macho daqui Porque os da Levinos já estão ficando grandinhos já, né? Pra evitar que o pai comece a predá-los Olha só que interessante Tô bem contente aí que deu tudo certo Assim, deu certo até agora, né? Vamos aguardar pra ver se essa ninhada realmente vai pra frente Esperamos, obviamente, que vá, né? Que não dê problema nenhum Que a gente não perca esses filhotinhos todos Até agora tá indo muito bem, ó A movimentação aqui também, ó Que bonitinho, galera Aqui Tem alguns aqui que também estão se vendo Todos esses pontinhos pretos São alevinos, tá? Alguns ainda estão paradões Faz parte, tá? Agora a gente tá Um pouquinho distante do macho Pra justamente não estressar muito ele E ele acabar fazendo alguma besteira na ninhada dele, né? Então, todo cuidado é pouco Não pode ficar assustando muito o macho Porque ele tá num período onde ele tá estressado, né? Totalmente compreensível Afinal, ele tá protegendo a prole dele Mas logo, logo, a gente vai ter que tirá-lo daqui Porque ocorre o risco dele predar a ninhada dele Bom, a fêmea já retiramos Pra justamente evitar que isso aconteça E evitar também do macho começar a bater forte nela, né? Porque isso acontece muito Se deixar a fêmea junto com o macho Durante esse período aqui Talvez o macho comece a bater nela E ela pode ser que tente também bater no macho E tente até comer os alevinos Ó a movimentaçãozinha aqui Que bonitinho, galera Então, eles ainda estão aí no período Bem delicados ainda, tá? Ainda não é 100% de certeza que Essa ninhada vai vingar, tá? Mas a gente tá torcendo, né? A gente tá fazendo o possível aqui pra dar tudo certo Bom, alimentação Nesse período a gente pode entrar com microvermes Podemos entrar com copépodo Eu devo entrar com copépodo da Iepiche Que nós temos aqui já Que é um alimento bem pequenininho Excelente pra alevinos aí, né? Alevinos de beta, principalmente Eu vou tentar mostrar pra vocês Algum alevino nadando por aqui Já pela caixa, tá? Eu já vi três nadando por aí Já aqui pelas plantas, né? Vira e mexe já tem uns espertinhos já Que nascem primeiro, né? Já se desenvolvem mais rápido E já vão desbravar o mundo Mas, de qualquer forma Já deu pra vocês verem Bastante coisa aqui, né? Olha só que interessante Então, estamos muito É... Orgulhosos a gente ter conseguido Eu nunca reproduzi beta selvagem na minha vida Essa é a primeira experiência A gente vai tentar Levar esses alevinos pra frente E ver a beleza que esses animais Vão atingir, né? Quando eles começarem a crescer Então, vamos tentar Fazer uma exploração aqui Pela caixa de isopor Sem que assuste o macho, né? Senão, isso pode dar problema Aí na nossa ninhada Vamos lá Ó, tem um dano rolezinho aqui, ó Encostado na caixa de isopor Vou dar um zoom aqui Pra vocês tentarem vê-lo Aqui, ó Ó Ó Tão vendo aqui, ó? Tão passeando já, ó Tem uns que já estão bem espertinhos Olha lá Tão vendo? Pequenininho, ó Se movendo já lá Nadando Então ele já tá bem espertinho já Já tá começando a desbravar o mundo E vocês devem estar se perguntando Por que que essa água tá tão rasa, né? Então Uma forma que Eu fui deixando, tá? Foi dessa forma que funcionou, tá? Então Não mexi Eu só deixei a água do jeito que tava Eu fiz a TPA somente uma vez só E fui deixando Deixei Abandonei Só ia alimentando mesmo E foi assim Que deu certo com eles, tá? Deu certo aqui comigo Porque antes Quando tava um pouco mais cheio Na metade da caixa, né? Não tava indo pra frente Eu não sei Se foi a questão De experiência mesmo Dos betas Enfim Existe uma série de probabilidades, né? Normal Mas de qualquer forma Não tá ruim Pro macho aqui, tá? Ele não consegue nadar Perfeitamente bem Ele não tá nadando de lado Deve ter aqui Uns dois Dois pra três dedos de água Tá? Então Dá pra ele nadar Com tranquilidade Beleza? Vou ver se eu consigo Localizar mais algum Passando por aí na área Que vira e mexe Tem sempre uns aqui, ó Tem termostato também E tá totalmente No autociclante, tá, galera? Porque senão Não dá certo Botar filtro aqui A movimentação Vai estressar Os alevinos São muito sensíveis Não tem como, tá? Pelo menos Eu nunca vi dando certo Se alguém já conseguiu Aí com o filtro Pode deixar aqui Nos comentários Porque eu pessoalmente Nunca vi E aqui Como vocês já viram, né? Aqui é a rapaziadinha toda Que ainda tá bem pequenininha Estão menores ainda Ó, o macho tá ali, ó Vamos aqui se movimentando ainda Acredito que amanhã Muitos desses aqui Já estarão nadando, tá? E é aí que a gente vai começar Com o processo De tirar o macho daqui E deixar somente Os alevinos Pra gente poder Entrar com a alimentação deles Ó, tem um aqui, ó Ó Tem dois, ó Aqui, um aqui, ó E outro aqui A cabecinha dele, ó Com os olhinhos Tá bem maior esse, hein? Esse aqui tá grande Esse aqui tá bem menorzinho, ó Ó Pequenininho, ó É só olhar na direção Do meu dedo, ó E esse aqui também Ó lá, agora tá saindo melhor Pra se aparecer, ó lá Ó, bonitinho, né, galera? Esse aqui é o maiorzinho Que eu já encontrei até agora Esse aqui eu não tinha visto hoje, não Esse aqui é novidade Esse aqui já é bem mais velho E tá bem grandinho Em relação aos outros Que eu já vi aqui Tomar bastante cuidado aí, né? Ó, ele tá aqui Debalho da plantinha ainda Tá passeando Ó o localzinho Onde ele tá se sentindo seguro, ó Ó que bonitinho, galera Finalmente conseguimos, hein? Agora é só a gente aguardar Esperar as cenas dos próximos episódios Pra gente conseguir Mostrar pra vocês esse crescimento, né? Depois, quando eles forem crescendo mais Eu vou colocando mais água aqui Vou fazer uma reposição, obviamente Pra ficar mais confortável aqui pra eles, né? Vou encher Até a metade da caixa Essa caixa aqui, se eu não me engano Eu não me lembro agora Tem que medi-la Mas ela tem mais de 50 litros Não, muito mais Acho que ela deve ter quase 70 litros, é Mais ou menos isso Tem bastante coisa aqui Então é isso, galera Fiquem aí torcendo Conto com a ajuda de vocês aí na torcida, tá? Tá dando muito certo Agora é só alegria Aguardar essa rapaziadinha toda aqui, ó Começar a desbravar o mundo, né? Um novo mundo pra eles E vou atualizando vocês Logo, logo Tem novidade aí na área Se tudo der certo Essa ninhada aqui vai bombar Valeu? Então é isso Se gostaram, deixa o like Conto com a ajuda de vocês aí O apoio E é isso Um forte abraço a todos e Até a próxima